E começou a funcionar hoje em Arasatuba um novo modelo de parquímetro da Zona Azul. Diferente dos demais, o equipamento funciona 24 horas por dia e vai atender a área próxima à Santa Casa. Toda mudança gera curiosidade e um tempo para se adaptar. Em Arasatuba, com o aumento de veículos, cada espaço é disputado. Procurar vagas pode ser um teste de paciência. Para tentar ganhar tempo sem se estressar, o Emerson almoça, descansa no carro e antes de entrar no trabalho, dá uma checada no aplicativo Digipare para saber quando o horário do estacionamento está vencendo. Você pode renovar isso automaticamente sem poder se deslocar o veículo, sem precisar ficar se deslocando até o parquímetro ou procurando uma representante de Zona Azul. Então isso, em termos de tempo, é muito cômodo e muito prático para poder utilizar no dia a dia. E é justamente para facilitar o dia a dia dos usuários do sistema de estacionamento rotativo que a concessionária responsável pelo serviço vem realizando vários investimentos e melhorias. A última novidade é a instalação na Santa Casa de um novo parquímetro, que funcionará 24 horas por dia. A partir das 18 horas da tarde, a pessoa pode adquirir e ele vai começar a contar no dia seguinte, às 8 horas da manhã, que é o horário de início da operação da Zona Azul. E a pessoa pode pernoitar e ter a tranquilidade de que o carro estará regularizado no dia seguinte. Ele pode parar em qualquer uma das nossas vagas e continuar utilizando, ele pode renovar a aquisição dele em plataformas distintas e em qualquer ponto da cidade que ele estiver e precisar fazer o uso do estacionamento rotativo. E a novidade veio em boa hora, porque na Santa Casa, algumas pessoas ficam impossibilitadas de sair para validar o ticket, como a Juliana. Ela praticamente se mudou para o hospital. Há 15 dias, seu bebê precisou ficar internado e ela se divide entre a casa e o quarto de hospital. Chego aqui 6 horas, aí eu fico aqui esperando, entro 10h30 para visitar ele, saio às 11h. Aí eu fico o dia inteiro aqui para visitar ele 4h, saio às 4h30. O novo parquímetro, que funciona com energia solar, entrou em operação nesta terça e está na portaria principal da Santa Casa. O ticket do rotativo pode ser validado de várias formas. Ele aceita tanto a moeda, quanto o cartão Arapark, o cartão de crédito, o cartão de débito, de todas as bandeiras. E o valor cobrado pelo estacionamento na zona azul de Aracatuba é de R$ 1,90 por hora e R$ 0,95 por meia hora.